Batata, queijo e cebola. Combinação perfeita como você nunca viu antes. Almoço ou jantar muito rápido. Em uma frigideira a gente vai adicionar uma colher bem cheia de manteiga. Em seguida a gente vai adicionar 5 batatas bem picadas. Vou colocar azeite por cima, pode trocar por óleo. E a gente vai temperar muito bem. Pessoal, aqui eu vou colocar pimenta do reino a gosto. Claro, se vocês quiserem adicionar outro tempero de sua preferência, você pode adicionar. Vou colocar aqui um pouquinho de sal e vamos adicionar páprica doce a gosto. Galera, essa receita aqui é incrível e o seu almoço ou jantar vai ficar delicioso. Agora a gente vai misturar e deixar dourar muito bem. Ela vai ficar nesse ponto aqui. Fica um pouco murchinha, mas é normal, tá bom? Agora vamos retirar toda a batata da frigideira. Na mesma frigideira a gente vai colocar um pouco de azeite e vamos colocar um peito de frango cortado em cubinhos. E agora vamos preparar o nosso frango, tá bom? Vou colocar aqui como tempero um pouco de sal. Vou adicionar aqui esse tempero lemon pepper que eu mesmo fiz aqui. E depois a gente vai adicionar aqui açafrão que eu gosto bastante. Pode colocar aqui também cominho que fica gostoso. E por fim a gente vai colocar tempero pega marido, que é muito bom também e recomendo para vocês, pessoal. Agora a gente vai misturar muito bem e vamos misturar até ficar no ponto bem dourado. Mas se ficar nesse ponto aqui, pessoal, você pode tampar a frigideira e deixar dourar muito bem. Agora aqui a gente vai colocar três dentes de alho e a cebola picada, tá bom? Essa cebola está picada em meia lua e ela vai desfiar e vai ficar em cebolas fininhas. Mas gente, essa é uma receita deliciosa para o domingo. É um almoço perfeito, mas também se quiser fazer para a semana rende bastante, tá bom? E agora a gente vai pegar nossas batatas já fritas e vamos colocar por cima. Dá uma leve misturada para não quebrar as batatas, tá bom? Porque, gente, é muito bom essa receita, tá bom? E antes que eu me esqueça, pessoal, já coloquei nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Pois eu quero mandar um grande abraço especial para vocês. Agora a melhor parte vem o queijo. A gente vai colocar por cima. Você pode desligar o fogo. E vocês podem colocar uma boa quantidade, tá bom? Que eu coloquei aqui apenas quatro fatias, mas essas fatias são grossas, tá? E por cima a gente vai colocar um pouquinho de coentro. Galera, não gostam de coentro? Coloca salsinha que também fica muito gostoso. O orégano também. E agora a gente vai tampar e quando começar a derreter o queijo você pode desligar o fogo, tá bom? E olha só a nossa receita deliciosa de hoje, gente. Isso daqui é espetacular. Fica muito gostoso. Querem fazer no forno? Deixar gratinado? Vocês podem colocar que fica uma delícia, gente. Olha só que maravilha. Almoço ou jantar muito rápido, como você nunca viu antes. Se vocês gostaram dessa receita deliciosa de hoje, pessoal, já deixe sua nota para esse vídeo. Porque essa receita é muito gostosa. Muito obrigado por terem ter aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus. E já anota essa receita para fazer no Natal. Tchau. Tchau.